Música 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 Vamos direção a praia, direção a academia Vocês querem ir pra ver o cevete? Quer o que? O cevete, o cevete tá indo por um da academia Vambora, eu não escutei nada mano Eu ouvi, ele tava pra academia Você ouviu? O cevete tá indo por um da academia Música Música Qual academia? Aquela da praia Olha o águia, ele tá indo pra lá eu acho Não tem águia não Tem águia não? O que é que ele diz? É PC E o cara na contramão ali né? Não, ele tá logo pegando um pouco de mão na verdade Aquele bar ali? Aham Será que eles pararam o cara lá na academia? Não foi Eles estão aqui na frente Vai, tem nenhuma aviatura aqui Onde você é Beto ali ó? Ó, polícia tá morto, policial tá morto Policial tá morto no chão hein Ó, deixa eu ver isso Policial tá caindo no chão, baleado Vou desembarcar hein Tô desembarcando Pô, nem falar nada Pô, nem falar nada Ó, RP, qual que é o TH? Caralho Caralho Vou ver se tá alguém dentro do carro O cara conseguiu levar aí E ninguém, ninguém dentro do carro mano Dá uma volta aqui Dá uma volta aqui Consegue ouvir aí, Chiro? Já chamou socorro aí, Samu? O cara que atirou em você deu fuga? O cara que atirou em você deu fuga? Você tava sozinho na rádio patrulha aí, Chiro? O cara patrulha sozinho aí, dá nisso mano Eu tava sozinho? Tava, velho O cara deu fuga? É lógico O cara sozinho aí Ah, então o cara deve tá perto daqui, pô Ué, Chiro, ele deu fuga a pé, você viu? É, mas não deu, a gente não conseguiu avistar o mesmo não Ô, rádio patrulha, você tem que tomar cuidado, cara Tá chegando no outro aí Não vou tentar cuidar sozinho não, viu, cara Ah, entendi, entendi Ô, Chiro, o cara deu fuga ali E o outro lá tava sozinho na VTR É, o amigo dele deu Deu AVC e ele teve que prosseguir aí Então, pelo jeito ele Ele deu fuga e deu a pé, o cara Pô, ele falou que a gente passou, ele viu o cara O cara correu pela gente ali, ó Ô, Chiro, você tem as características do cara que te alvejou aí? Ah, tá Epa Ó, dispara, dispara, dispara Pegaram o conhão, pegaram o conhão Não, 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 não Eu tô aqui na viatura Vem, 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 vem Tô aqui, tô aqui Tô dando pra VTR Ele deve tá do outro lado da rua Tá Ele deve tá nesse prédio aí da esquerda aí, ó Ó, o cara caído ali É um cara caído ali Pode tá em cima do prédio aí, Steve Vou despedir Onde que é que tá no prédio? Não sabe tem que ter um campo pra subir? Caramba O cara tá, ó Se cara tá morto aqui, pô Tem que ver onde que dá para subir, até agora não estou vendo nada Opa, tiro lá, tiro, lá atrás, lá atrás Lá atrás aonde? É, atrás de você, mas à esquerda O seu nome dessa rua aqui não, Bob, calma aí Ah, está falando ali, né? Possivelmente no telhado, o indivíduo lá O Bequim da esquerda aí, ó Bequim da esquerda? Ele pode estar aqui dentro do negócio de estirado O bom caminhão, você acha que é esse caminhão aí? Está aqui, está aqui, me segue aqui, o SAMU, por favor Não, não, não é nós não, é o SAMU lá Você acha que é o caminhão ali? Deixa eu dar uma olhada Como é que é que você falou? O caminhão aí, na frente aqui, ó Hum, deixa eu ver Sei lá, até agora Ele não bate... Ih, está meio estranho mesmo Está meio estranho O que é isso, SAMU? Está aqui no chão, aqui, ó Passa no caminhão 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 Vai, 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 desce Ó, tiro, tiro Não tá pinga... Ah, então onde vocês estão? Onde vocês estão, tiro? Levanta a mão Opa Tá armada que tem um porte Mano, tô ferido Tá armada, tem porte? Tô ferido, tô ferido, mano Tomei um tiro, mágica, matou E aí, vamos liberar esse cara e pegar os outros? Não, libera ele, libera ele Vai lá, cidadão, tá liberado, vai Vai, vem rapaz Mano, vem, vem, apoia, apoia mano Tô chegando, tô chegando Vai, vai Ó, os caras estão despontando aqui, ó Ó, viu? Tem um cara ali, ali, cê viu? Ah, tá ali hoje, tá ali hoje, tá ali hoje Tá ali comigo, tá ali comigo, ó Morreu, morreu, da esquerda morreu Volta pra trás, volta pra trás que eu vi um, volta pra trás Volta pra trás, vai Vai voltar, vai voltar Volta, 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 volta Dentro desse quadrado azul aí, ó, tinha um cara ali dentro Beleza, beleza Aí dentro aí, ó Para Ele tava bem ali, olha lá, olha lá, olha lá Ele percebe, estava encostado ali, mano Descultou aí, né, Joe? Sua comunicação tá cortada NPC NPC Nossa, ele ficou, ele ficou certinho entrar no muro ali, deixa até no cara Vou chamar ele aqui, hein Deve ter mais aqui, velho F6, né F6 Deixa eu fazer uma cobertura pros caras ali também Interagir com o cidadão Se vai de cinto aí, atrapa, olha Qual que é o nome dele? É negro do anel ou joga sujo? Tem que descer aí, aparece o dedo, ele tem que descender aí Beleza Pô, manda o Samu resgatello aqui, mano Aí, minha barriga, senhor Aí Chama o Samu Liga pro Samu, dá Ó, tô confiscando, hein, mano O cara tá com... Confiscar pistola 3 batatas fit Confiscar 3 bolsas de maconha É, parceiro É, parceiro, sua casa caiu, viu, irmão Ó, vou confiscar... Liga pro Samu, dá Tô confiscando 3 bolsas de maconha Que conf... Ficiu Porte legal Porte legal de arma, uso de droga Essa maconha aqui, irmão Você enfia a estante de maconha aonde? O que que eu fiz foi foda, não meteu bala na polícia Consumo pranto Ah, você enfia isso aqui no seu rabo, estante de maconha, né, irmão? Não pode, né Aí fumo baseado e quer meter bala com a polícia, né, Joe? Ah, tá na Disney, né, cidadão? Positivo Positivo Fala aí, Chico Tô vindo Tá levando ele lá pra DP lá E vamos ver, tá verificando lá, beleza? Positivo 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 Eu vou tá esperando o Samu chegar, vamos tá levando o Verme lá pra DP A gente encontra lá Ok Tô confiscando a pistola Dinheiro sujo 990 mil, velho 990 mil? Eu acho que é, mano Ou é 990 reais, pera aí, deixa eu só conversar Não, é possível que você conseguiu Não, é 990 reais, meu irmão Ah, porra 990 mil 990.0 Eu achei que tava com a diferença Nossa Pô, pode confiscar as batatas fritas dentro tudo, a água Ah, não, né, deixa aí Deixa, né A comida é desse, mano Pra que confiscar comida? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Como é que é? Como é que é? Ô Samu, a zona aqui, ó Calma, calma Manda o Samu vim aqui, mano Senão o cara vai morrer aqui, ó Mano, pera aí Eu preciso de ajuda, cara Trabalhado aqui Vem cá Vai pra frente, vai, vai Vai lá pro muro lá Tira aonde? Esse cara aqui, mano Do nada Apareceu aqui Vai pro muro aqui, ó Aqui embaixo Vem Aí tem um outro ali um pouco mais pra vacilir, ó Samu Ô Samu, uma pergunta Você tem comida aí? Ué, esse cara tava aqui na ação? Tava não, tava não Não vi esse cara não É só leva ele ali pro cano do muro e revista ele Vem cá, cidadão Vem cá Vem cá, vem aqui em cima Tô fazendo uma verificação nele aqui Estranho, cara do nada pareceu aqui Eu preciso de uma comidinha Ele tá de Taser, já dá pra ver que ele tá de Taser Taser aí, legal? O Samu tá aqui em cima Ô, Taser não pode não, pode, Kenny Fica aqui, ó Fica aqui, ó Na porta amarela aqui É uma arma inofensiva pra o segurante Mas o cara tem que ter pode E tem outro cara aí embaixo ali também, ó Mas você não tem comida? Tá verificando o senhor aqui Onde você tá vindo outro cara aqui, Kenny? Tá ok Eu tô com uma pistola, eu matei o senhor Ah Vou fiscar capacete Confisar pistola de combate Cadê o Samu, velho? Não, o cara é policial? Esse cara aqui O cara tem pistola de combate? Submetralhadora? Calma aí, calma aí, calma aí Deixa esse cara aqui Deixa eu pegar a identidade Vê sua identidade aqui, cidadão Tá ok Tá ok Ah, é o... Ele é a polícia, Tonho Ah, isso que eu tô vendo aqui Agora que eu tô vendo Tu quer saber se é... Ah, tudo bem, senhor O senhor é o policial, né? Todo senhor O senhor apareceu aqui do nada A gente tava em uma ação aqui, né? Não, não, não Pode pôr o dedo com força mesmo Que ele gosta aí, Samu Tá liberado aí Foi bem na meia da ação Tranquilo, tranquilo Pode pôr o dedo que ele gosta, Samu Ele já falou pra nós O ferimento dele Vou ter que levar pro hospital, ô sargento Ô, 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 ô Samu Pode... Só faz o tratamento dele O que que aconteceu? A gente vai tá levando ele pra DP Pode deixar que a gente assume aqui, ô Samu Pode deixar que a gente assume Muito obrigado Muito obrigado O senhor, tudo certo Acompanha a gente tá na viatura ali, ô rato Acompanha a gente tá na viatura ali, ô rato Não, não Próxima, não Próxima vez Próxima vez Próxima vez Próxima vez Próxima vez Pra não ficar sentindo essa dor, entendeu? Acompanha lá na viatura, vai Não dá pra deixar ele lá atrás? Então vai, mano Você só fala quando eu te expliquei, beleza? Então Fala lá, encosta na viatura lá, vai Fala pra ele que A gente vai botar ele no porta-malho e carregar ele Galera, parabéns aí, viu mano? Que sucesso Cara, por que que eu tomei um tiro e caí no chão Eu entendi É, né É Tô arrombado E como é que não vai levar o cara? Então É o terceiro homem Arrasta ele O terceiro homem? Beleza, vou arrastar ele Isso Perto do... Deu mal hein cidadão Cidadão porra nenhuma, vagabundo isso sim Nossa senhora Tomou dois tirão na cara Vai ficar muito tempo pra pensar Olha o que você fez com o meu colete seu filho da puta Agora você vai conhecer a equipe do terror Só pegar outra Você vai virar a mocinha na cadeia Não esquece hein galera Quando vocês prenderam os caras mandam lá pra DP da rota Os caras já saem lá no meio da quebrada O chevetinho aí Pegaram o chevetinho Tá grelado mano, tomaram altas multas no carro dele Polícia trouxe o carro dele e veio tomando altas multas QAP Copom QAP prossiga Temos perseguição aqui Um cara, uma moto Perseguição A gente faz a pressão e os outros dois vem comigo Tá Nossa senhora Não tem a lista dos negócios aqui do servidor aqui da cidade Pra mim poder ver Tá ocorrendo assim É Ou Venham comigo aqui velho Pinta descendo aí Acho que eu tô pegando caminho errado, sei lá Eu sei que vocês aceitaram foi uma mensagem do... Do cara, acho que ele é aí não local Não sei velho, esse cara falava uma coisa que ia tá perseguição aí Ó Ó Ó Ó Tá aqui ó Já pegaram já Ué URP URP Precisa aí de um... URP 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 Pô One O que foi foi a gente pedir que a ref a súa o... Cugitiva ali, o Melian2 tava dando fuga aqui Mas conseguimos parar ele aí Tá beleza Tá beleza No momento acho que tá tudo bem, tá tudo sob controle aí SL SL Ó Qual a gente aí valeu pelo apoio PSA QAP Copom QAP II com um minuto não dá para roubar aí que eu vou tirar da gente e pode levar o PCC na moto aí ó fica de olho aí ó vai 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 devagarzinho embora o quanto minuto dá para o maluco que é ser mano me dá de 0 10 10 10 10 tem que multar né mano ah pode dar mais é 10 o cara deu tiro na polícia pô são uns 20 não não tem mano se eu nem quero trocar ideia com o maluco que eu não quero fazer ideia que eu vou dar moto como é que é vai ficar parada aí não circula aí vai o cara mandou acompanhar tu só ele seguindo ordens então beleza que a gente não ouviu então o mano pega eu com brevidade tá tendo assalto no banco mano pega eu com brevidade e vamos embora vamos embora eu tô aqui na dp corre eu já até sei quem que é os caras mano eles estão no sítio viu gostei gostei assaltadão gostei ó a rpz 10 tem que até o banco não 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 é o que o que eles podem ir para nós é que os caras vão voltar o que dá aquele que ele é um problema não é um problema em todo mundo Deixa eu ver por onde eles podem ir Será que esses caras vão voltar? Precisamos de apoio Vamos lá ver essa coisa O cara cancelou Então porra Eita Cara Copo, o comando estático está inquieto aí para dar apoio, que é CL? Precisa de CL Tchau 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 Tchau